Hoje eu vou apresentar uma linda propriedade do interior de Salgado Sergipe, pessoal. Salgado hoje é considerada a terra da água pela lei 566, pessoal. Hoje eu vou apresentar uma chácara com 13 tarefas e meia, nascente e dentro, duas cisternas, tem roça de laranja apocã, laranja pera, um canavial, milho, pessoal, uma propriedade muito boa com 13 tarefas e meia, uma chácara, pessoal, muito linda, a 5 quilômetros aqui da Colônia 13, a 1 quilômetro aqui você vai encontrar meceria, posto médio, escola municipal, uma propriedade muito boa, pessoal, vou fazer a imagem aérea aí e, por último, eu vou deixar a imagem aérea também, pessoal, vou dar uma volta mais ao proprietário. É isso aí, pessoal, quero agradecer pelo carinho, pela atenção, por assistir meus vídeos. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodrigo Sergibano, fica até o final do vídeo, pessoal. Tchau. 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 Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano, com toda a humildade eu vou pedir para todos vocês, pessoal que estão me assistindo agora, inscrever no meu canal, ativar o sino de notificações, comentar, compartilhar para me ajudar. Hoje, pessoal, vou apresentar essa linda chácara no interior de Salgado Sergipe, pessoal, uma casa muito boa, com 13 tarefas e meia, a documentação escriturada, tem um INCRA, tem um TR, tudo registrado, pessoal, o proprietário pede 450 mil, mas, assim, qualquer proposta, é um lugar tranquilo, sossegado, se você está procurando um país, tranquilidade, não perca essa oportunidade no interior de Salgado Sergipe, a 5 quilômetros da Colônia 13, a 1 quilômetro aqui você vai ter posto mestre, escola municipal, mestre série I, a igreja católica e evangélica, o sinal da Vivo pega muito bem, pessoal, é isso aí. A frente já se encontra toda a murada, ó, e fora fora, pessoal, já tem uma coberturazinha aqui, um telhado bom, vizinhança boa, uma entrada muito boa, ó, aqui é a rua, todo murado, todo bem detalhado, pessoal, essa é a entrada, uma casa muito boa, vou começar mostrando a casa para vocês, e, por fim, eu vou mostrar as terras, aqui é um pé de abacaxi bem enorme, bem grande, parece ser muito antigo e fruteira antiga, pessoal, é o que é a melhor hoje em dia. Olha, temos o pé de pinha, aqui é outro pé de graviola, esse pé aqui, eu não sei do que é, vou mostrar aqui, é uma casa muito boa, o telhado muito bom, é, por três tarefas e meia, água aqui, pessoal, é uma água muito boa, olha, é uma água quase mineral, a terra muito produtiva, não tem uma, uma pedra para tirar no passarinho, vou para o lado aqui agora, para você ver, tem esse, esse porta aqui, essa palmeira imperial, umas macaxeiras plantadas, muitas fruteiras, olha, tem essa área aqui, essa área, a parte da casa é toda murada, e a parte lá é toda plantada de, de fruteira, vamos, pessoal, temos, é, muitas fruteiras mesmo, laranja, tejerina, pocã, uma propriedade muito boa mesmo, pessoal, viu, 450 mil ele pede aí, essa propriedade, ó, murado, a terra, muito boa mesmo, ó, tem esse pé de, de jaca antigo, ó, que sombra maravilhosa, não perca, pessoal, essa oportunidade do interior, de salgados, sergipe, pessoal, viu, uma propriedade muito boa, prontinha para você morar, e ser feliz, viu, pessoal, ela se encontra murada, pessoal, de fora a fora, essa área, essa casa aqui é toda murada, para lá é sítio, um sítio bem organizado, bem detalhado, uma casa muito boa, vamos, pessoal, muito boa mesmo, mostro aqui, ao redor da casa, muitas benefitorias, ó, ao redor da casa aqui, acelora, muita laranja, manga, show de bola mesmo, pessoal, a propriedade, ela já se encontra toda murada, aí é tudo sítio, pessoal, de pocã, temos pocã, temos tudo, e a casa eu vou mostrar, para vocês aqui, ó, essa área aqui, eu divido o sítio, como eu vou mostrar, deixando para vocês, vou apresentar, essa área aqui, para vocês, por último, eu mostro o sítio, para vocês, já está tudo, arrodeado, ó, e a terra, é muito boa mesmo, não tem nenhuma, pedra para tirar no passarinho, certo, ó, terra boa mesmo, essa área aqui, uma região muito boa, salgado é considerado, pela lei 556, como a terra da água, terreno, muito bom, ó, que é um galinheirozinho, um galinheiro, que ele não faz, mais nada, tem uma caixa ali, de mil litros, ó, mil litros, aqui é uma casinha, do cachorro, viu pessoal, Augusto agora, vai dar uma volta, aqui o proprietário, vamos para cá, já filmei, já, vamos ver se agora, o sítio é, é uma casa pessoal, a madeira toda boa, de uma saranuba, abrandada, aqui, ó, não perca, essa ponta do interior, de salgado, do Sergipe, meu nome é Rodrigo, do canal, Rodriguinho Sergipano, uma casa muito boa, pessoal, aqui é um, um penezinho, ó, esse plástico aqui, para não sujar muito a casa, olha pessoal, uma sala bem grande, espaçosa, aqui é um quarto, não mora ninguém, o pessoal vem de vez em quando aqui, mas o telhado é muito bom, todinho, maçaranuba pessoal, uma casa muito linda, outro quarto, olha pessoal, olha o telhado da casa, são três quartos, três quartos, com suíte, né, esse que suíte, olha lá, quarto pessoal, banheirozinho, tá lá, aqui é a cozinha, cozinha bem grande, já está toda revestida a cozinha, pessoal, a cozinha, aqui é outro banheiro, né, aqui é outro banheiro, 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 banheiro pessoal, banheiro, revestido, já, a partir de laje, aqui é outra área, né, uma cozinha, uma cozinha, um banheiro, né, gandilinha, e tem que ter, pessoal, aqui é? aqui é uma arazinha né só a área de serviço né isso você precisa de uma piscinazinha aqui né aqui é o lugar de botar aqui é o decote serve como garagem também né eu vou dar um carro assim aí eu boto nada aí só da casa no caso é que só pra entende no caso aqui é como é seu nome do seu lugar né aí no caso é aqui é a casa e aqui é o sítio no caso é entendi um sítio muito grande três tarefas e meia escriturado ele paga o INCRO UTR que aconteceu na propriedade tem quanto tempo você tem essa propriedade aí foi em 72 72 e pessoal uma área muito boa mesmo olha laranja nova né carregada aí ó que tem quanto tempo essa laranja aqui uns 5 anos uns 5 anos tem é a primeira safra dela agora não não eu já tirei foi muito show de bola mesmo pessoal a propriedade dele não a laranja aqui tá custando 2.000 uma tonelada pessoal 1 tonelada é de equivalente a 33 caixas né é 33 caixas sítio muito bom pessoal bem zelado essa mangueira bota que chegar a gente fica sem poder passar essa mangueira aqui sim é sigilina pocana é só isso aqui o quintal é esse aí ó cercado que eu criava galinha aí ó e a área da casa no caso aqui é aí eu planto uma macaxeiro aí é macaxeiro aí é aqui é a mãe da aqui a área dos pocãn vamos dar uma volta aqui nos pocãn vai contar a caixa de 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 pocãn 40, 40 reais 50 aí como é que tá ó é uma benção né mostra aí sou Luís aí como é que tá tudo show de bola né aí olha como é que tá madura aí ó Não perca essa oportunidade no interior de Salgado, Sergipe A 5 quilômetros e 13 E a exatamente uns 500 metros aqui Você vai ter mercearia, posto mestre, colo municipal O lugar mais tranquilo do mundo, pessoal, viu? Aqui é Vamos rodar, Solísio Aqui eu fico a vida toda aqui Pode ir abertando aqui ou no meio? Vamos por aqui mesmo Aqui a gente fica aí, graças a Deus Aqui é o depósito Por último, eu vou mostrar depois Porque eu não mostrei ainda a casa não Viu? Bem tratado, né, Solísio? Aí, né? Eu não trato mais porque estou sem poder Eu cheguei a ter aqui, pessoal E a terra toda boa Não tem nenhuma pedra para jogar no passarinho Só se estiver jogado assim Por ali, a cerca ali A outra lá embaixo Tudo carregada Olha, pessoal Deixa eu mostrar o pessoal aqui Olha pra esse aqui, pessoal Olha que belezura Olha Boa toda Parabéns pelo ciclo, Solísio Vamos lá descer Devagarzinho nós vai Está a que idade, Solísio? Eu tenho 77 77, né? Graças a Deus Aqui é uma região muito boa, né, Solísio? Aqui é Tranquilo Ali é uma cisterna ali Ali é a cisterna Mas tem outra cisterna também Tem outra cisterna lá no caso E no caso aqui é para o sítio É Aqui é onde o pessoal trabalha e molha as lavouras E tem um poço lá embaixo Tem um poço lá? Dois Dois poços? É, poço de cavado de máquina, né? No caso, Solísio, aqui é de laranja-peira, no caso? Aí é laranja-peira E pessoal, olha, tem um poço aqui Uma propriedade muito boa mesmo, pessoal Não perca Aqui é o que, Solísio? Aqui? Aí é muda de maracujá Maracujá, né? É Tem muda de maracujá, tem Ô, rapaz Oi, ele aí, tudo bom? Bom Olha, pessoal, aqui Quanto metro tem essa cisterna? É 12 12 metros, né? É E água boa, pessoal Água boa Bom limite ali, né, Solísio? É, é Lá, né? E desce, né? E lá, aí Lá, ó, a cana tem lá, ó Pra cortar o cavado Já compra e já corta Vamos descer lá Vamos descer lá Aqui, é Ele é quem planta aqui, ó É quem cuida do cisterna Quem cuida aqui, né? E bem cujado, né? Bem cujado mesmo Tinha maracujá nesse lado, ele Acabou, né? Aí tem esse Aí tá aí a muda pra plantar mais Pra passar a tata Aquele maracujá faz parte também, né, ali, né? Né? Aquele maracujá faz parte, né? É, isso aqui é daqui A propriedade é muito boa mesmo, pessoal A localidade é muito boa Eu gostei da propriedade, né? Aqui a gente Eu criei meus filhos aqui Tudo aqui? É E eles gostam de roça, Solísio? Não Eu, meus filhos Um é pedreiro Outro É, lexista Moram na Matata Morava na Matata Agora mora em Santos Outro mora em Estança Outro mora Dois moram Moram em Aracaju Um é Marcineiro E o outro trabalha no Bom Preço Legal O senhor Luiz Ah, no caso Augusto Augusto É, essa parte aqui É de laranja É E aqui de hipocã Maracujá Maracujá Ganhando dinheiro do governo Aí disse Não, eu sou funcionário do governo Ganhei 600, tá? Ó, Maracujá Tá em fim aqui, é esse? É? Tá em fim aqui, é? Não, esse Maracujá Não tem um problema Aí ele tá pulverizando Aí já tá Tá colocando novo Já tá, é Colocando novo, pessoal Tá colocando Mas bom era esse Esse aqui era fechado Tapado Tirou muito Muito Maracujá Aqui e vendeu Sabe de quanto? De 8 reais o quilo Augusto, tem um minuto aí? É no poço É lá embaixo Ih, é? É Uma benção, né? É aqui Isso aqui É porque eu adoeci Mas isso aqui é pra passar Uma reta Cavando pra ficar tudo Tudo certinho no caso, né? Certinho, sem coisa Aqui planta o milho, né? Aqui é milho Que é tudo milho E ali é capim de corte, é? Ali? É cana É cana? É, ali é cana Pra vender Fazer calo Aqui nós temos, pessoal Aqui nós temos laranja-pira Uma roça de laranja-pira Laranja-pocã Nós temos uma roça de maracujá E cana-de-açúcar Vamos, pessoal E aqui é tudo minante, no caso? É, ali é O tranque, o poço é ali E lá nesse outro mato Lá nesse outro lado Tem outro tranque Outro poço Que é seu também? É meu É meu até Olha embaixo Essa área aqui, pessoal Tudo minante Aqui nunca secou não, não foi? Não, não seca não Baixa No verão Aquilo verãozão Ela baixou isso aí Mas não secou não E o milhozinho se perdendo aqui, né? Não, o milho vai quebrar essa semana Quebrar aí o teatro pra debuiar, né? O preço tá pouco Aí ele tá Olha, até dá pra nós ter vindo por ali Eu pensei que tinha água ainda Esse aqui, no caso E enche aqui, né? Ah, é Fica um negócio bonito, né? Tudo cheio Aí no verão seca um pouquinho, né? No verão seca um pouco Aqui tem um cana avial, pessoal É de cana É, tá bom Aqui é tudo brejozinho, não? Não Não, né? Normal É normal Essa não deu muito boa Porque é aquele verão todo E eu não teve como morar Que eu adoecei Eu enfartei, passei oito dias internado aí Oito dias? Aí não é pra eu fazer mais nada Nem caminhar, né? Fazer caminhada pode Pode, né? Aí, ó Aí é sacana pra tirar Olha, pessoal Ela não deu boa Muito boa Foi porque eu no verão Eu não molhei Eu tenho o tanque Eu tenho o motor Aí, mas eu não podia Não podia trabalhar Aí não molhei Deixei Aí ficou diferente ela Um pouquinho mais? É, mas aí o cara Lá do Do De 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 E no Paracaju Itapuranga Itapuranga Cara de lá compra no quilo Olha Aqui é Aqui que você vai fazer um tanque de peixe faz, né? É, pode fazer Eu não faço Porque Não pode Aí Aí, ó A fundura Esse aqui é fundo Esse é fundura? É fundo, né? Aqui é fundo, né? É interessante, pessoal Que eu não vi nenhuma pedra Que a terra é toda boa Produtiva Não, não tem Não tem um morrinho de pedra ali Ali é um riacho mesmo Pra sair Não, aí Aí é o outro tanque Outro tanque, né? Do outro lado Uma propriedade muito grande mesmo, pessoal Aqui é outro Outro lado Outra parte Do milho Do milho É Aqui Uma propriedade muito boa mesmo, pessoal Muito boa E ainda tem esse mato Que esse mato É uma reserva Aqui é a reserva, não é? É Reserva Isso aí Não pode Eu não posso cortar, não Tem que deixar Sabe por quê? A gente mora aqui Se precisar de um pau Aí a gente aqui, ó Aí, aí Eu deixei Isso aí, né? Tá certo Aqui é uma outra roça de milho Já já eles vão tirar o milho É Aqui é uma É a cana Outra cana Aqui pra quem quer Trabalhar Quem pode, né? Quem quer viver na roça Dá pra viver E muito, né? É Tranquilo A terra, pessoal Até agora eu não vi Olha a terra preta É, aqui, ó Aqui ainda vai Umas Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo? Olha lá Tem mais lá também É Esse mato todinho aí E aqui? Aqui é o tanque O tanque É outro tanque aí, ó Aqui é outro tanque, pessoal Que riqueza Aqui não serve de jeito nenhum, né? Aí não Aqui é minante mesmo, né? É minante Fica A moita de mar É isso aí, pessoal Viu? Mais um vídeo pra vocês aí Diretamente de Salgado, Sergipe Eu fiz uma visita aí Rodei a propriedade Mostrando E essa riqueza aqui, pessoal Salgado hoje É considerada Da lei 566 A terra A cidade das águas Valeu, pessoal Até o outro vídeo aí Um grande abraço Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal